Música 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 Tive até um Chianossau X chocando o ovo aqui Só quem já ticou uma jocca sabe o bicho aqui A ligeireza desses bichos Música Pensa num bicho bravo. Ah, sossega, galinha. Tem só dois ovos chocando, galinha. Vamos arrumar uma ninhada melhor pra você. Não tá pronto. Onze ovos. Vou marcar vinte e um dias e esperar ver o que vai dar. E já descascou. Pelo que eu contei ontem foi seis mil e um morto. Usar o dinossauro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso aí. E aí, senhor. Ai, ganha. Sai a lobo as vacas no pasto aqui vamos fazer as considerações finais sobre o vídeo vai aparecer aqui ou aqui um link do vídeo da chocadeira pode até aparecer é pouco ter nascido aquela quantia de pintinho na chocadeira se eu não me engano foi 40 e pouco de 75 mas vocês puderam ver aqui por essa choca que eu coloquei os mesmos tipos de ovo chocar nela a quantidade que nasce é um pouco mais de 50 por cento não sei o porquê mas essas galinhas aqui que eu tenho aqui que são esses caipião melhorado né caipião que chamam elas não produzem os ovos delas não são tão fértil não é culpa dos galos já botei galo em galinha caipia galo dessa raça em galinha caipia e nasce a porcentagem de mais de 90 por cento olha lá 15 ovo nasce 13 14 então aí nessa daí puderam ver que a chocadeira funciona muito que vem problema tá nos ovo mas é isso daí meus amigos vamos em frente e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.